Os 5 Erros Mais Comuns Que Os Empresários Cometem Fala comandante, Rogério Valentim aqui, CEO do EAG e hoje eu vim aqui trazer pra vocês os 5 erros mais comuns que os empresários cometem porém, se você assistir esse vídeo aqui, eu garanto que você não vai mais errar vai ser um verdadeiro comandante da sua empresa e fazer ela decolar mas antes da gente começar o vídeo aqui comandante, eu quero pedir pra você dar uma moral pra gente curte, comenta e compartilha afinal, a gente está aqui todo dia produzindo conteúdo de qualidade pra você e já que a gente estava falando de decolagem, eu quero trazer todo esse conteúdo que eu vou trazer aqui hoje e fazer uma analogia, como seria isso num voo de avião pra deixar bem claro pra você a importância desses passos que a gente vai mostrar aqui hoje então, qual que é o primeiro erro que eu mais vejo os empresários cometerem no dia a dia? é misturar as finanças pessoais com as finanças da empresa e por que que isso é um problema? porque, as vezes você está olhando pra sua empresa e entendendo que ela está te dando prejuízo e quando a gente vai olhar junto com o empresário, na linha a linha, a gente vê que o empresário está gastando muito com contas pessoais na conta da empresa isso está misturando a análise da empresa e aí parece que é a empresa que está dando prejuízo então, eu quero trazer uma analogia pra você aqui imagina um piloto que está no comando do avião e inicia a viagem então, tem a rota traçada pela companhia aérea, que eu imagino ser a empresa e, de repente, na cabeça do comandante do avião, naquele momento, ele pensa ah, o tempo está lindo, eu vou fazer uma rota um pouco diferente pra passar por lugares mais bonitos e aí, neste processo, ele consome mais combustível do que o planejado e, na hora de fazer o pouso, ele está sem combustível porque ele tomou uma decisão pessoal frente a uma decisão profissional a empresa, a gente sempre tem que pensar de maneira profissional e as nossas finanças pessoais, a gente tem que pensar sempre de forma pessoal e separado o que a gente faz na pessoa física não pode atrapalhar o que está acontecendo na pessoa jurídica a gente não pode correr o risco do combustível acabar antes da gente pousar o avião então, qual que é a moral da história? não misture o combustível o combustível da empresa tem que ser diferente do combustível da pessoa física a solução pra isso, comandante, é cria um salário pra você, se pague pela empresa e aí você usa o seu salário pra fazer as suas finanças pessoais e o dinheiro da empresa pra fazer as finanças da empresa segundo erro que eu vejo acontecer demais nas empresas essa é a maioria das empresas que a gente conversa quando a gente faz essa pergunta, eu ouço o empresário dizer eu não tenho não ter metas comandante, se a gente não tem meta se a gente não sabe o que a gente quer atingir no final de um mês, no final de um ano num final de três anos o que a gente está fazendo? pra onde a gente vai? que número a gente vai atingir? qualquer número serve? eu não acredito nisso a parte mais importante de uma empresa ou uma das decisões mais importantes que a gente pode tomar como comandante da nossa empresa é definir uma meta é saber exatamente onde a gente quer chegar olha só, se você decide fazer uma viagem quando você vai pensar em uma viagem aqui eu vou fazer outra analogia com o avião antes de comprar a passagem aérea qual a primeira coisa que você tem que saber? pra onde você vai? segunda coisa que você tem que saber? que dia? terceira coisa? que hora? só desta forma você vai ser capaz e vai ser possível fazer a compra de passagens aéreas pra você chegar no aeroporto e o seu avião está lá à sua disposição no seu horário e o que eu quero dizer com isso, comandante? se você não sabe pra onde você tem que ir qualquer lugar serve e eu não aceito ir pra qualquer lugar eu tenho que definir pra onde eu vou e como eu vou chegar lá e pra isso a gente tem uma metodologia que eu já falei em outros vídeos aqui que é a metodologia de metas smart então comandante, assiste o vídeo que está aqui no card mas eu vou falar pra você fazer isso depois mas agora fica aqui comigo comandante que eu vou falar sobre o terceiro erro que os empresários mais cometem e eu vou falar esse daqui é tão importante quanto os outros o terceiro erro que os empresários mais cometem é não acompanhar os indicadores eu não consigo imaginar um piloto tocando o avião do ponto A pro ponto B sem observar aquela quantidade imensa de indicadores que muitos de nós podem pensar meu, pra que serve tanta coisa? eu vou até pedir aqui pra produção colocar uma imagem aqui do cockpit de um avião pra gente observar quantos indicadores tem ali naquele painel ali nós temos indicador de velocidade de vento, de altitude, de marcação de combustível na verdade eu não consigo me imaginar pilotar um avião ou um carro que seja ou a minha própria empresa sem olhar pra uma quantidade de indicadores que seja essencial pra isso acontecer simplesmente não é possível não vai funcionar porque se a gente estiver pilotando um avião e não entender qual é a atitude que está a gente corre o risco de acertar uma montanha no meio do caminho ou durante o pouso a gente corre o risco de acabar o combustível ou de na hora do pouso ter combustível em excesso e isso atrapalha o funcionamento do avião dessa mesma forma não é possível tocar uma empresa sem saber os indicadores financeiros sem ter os indicadores de vendas como que você vai saber se você está mais próximo ou mais distante da sua meta se você não estiver acompanhando indicador de quantidade de venda valor vendido ou ticket médio de vendas não é possível fazer as coisas funcionarem sem acompanhar os indicadores qual que é a solução pra isso comandante? a solução pra isso é desenvolver no mínimo alguns indicadores pra cada setor da sua empresa e acompanhar diariamente a gente olha diariamente pros dados da nossa empresa pra que a gente possa tomar decisões em cima deles eu quero chamar sua atenção aqui comandante pra esse olhar né como que as coisas se conectam se você não tem meta é por isso que você não tem indicador porque a meta te ajuda a gerar um indicador que você precisa pra acompanhar o caminho da meta aí você deve estar se perguntando mas é muita coisa Rogério como que eu vou fazer tudo isso? aí eu vejo o quarto erro que os empresários mais cometem os empresários têm dificuldade de delegar cara como que a gente vai fazer um monte de coisa se a gente não delegar as atividades e principalmente as atividades operacionais da empresa realmente não é possível a gente não tem braço como comandante pra fazer tudo sozinho tá aí a importância da gente fazer delegação imagina aqui ó comigo vem comigo no piloto do avião de novo o piloto tá lá no avião guiando lá aquela máquina enorme olhando pra todos os indicadores e aí de repente ele lembra olha tem os meus passageiros estão lá atrás eu preciso servir uma água pra eles um café ver se eles estão precisando de alguma coisa se o cinto tá afivelado o que o piloto faz? ele levanta e vai lá pra fazer isso verificar se o cinto tá apertado se o pessoal tá servindo o café ou ele serve o café pro pessoal ou ele delegou essas atividades e ele tem um time que trabalha em conjunto com ele nesse processo da aeronave pra fazer com que tudo funcione o correto comandante é delegar encontrar as pessoas certas pras atividades certas pra que você possa pilotar a sua empresa enquanto o seu time tá ali no operacional fazendo a sua empresa funcionar então comandante nada de ficar servindo o cafezinho aí na sua empresa a sua missão é fazer a sua empresa crescer enquanto o seu time faz a sua empresa funcionar e aqui eu chamo atenção pro quinto e último erro que eu vou abordar aqui nesse vídeo de hoje cultura eu não tenho visto os empresários cuidando da cultura da empresa e esse é um pilar extremamente importante a cultura da sua empresa é aquilo que vai determinar como as coisas funcionam por aqui o que que é a cultura de fato comandante é quando um colaborador chega no outro um colaborador novo vai começar na sua empresa e aí ele chega pro outro e pergunta e aí cara como as coisas funcionam por aqui a descrição desse colaborador que trabalha com você vai dar sobre a empresa esta é a cultura implementada e cultura é muito importante porque ela que vai determinar como que esse time que você tem aí que você delegou as coisas vão fazer as coisas na sua empresa acontecer como que eles vão utilizar dos valores que a sua empresa tem pra fazer com que as coisas aconteçam dentro da cultura o papel dos valores é o que dá base pra uma cultura funcionar bom, tem uma companhia aérea que eu admiro bastante aqui e ela tem um processo de cultura muito forte e lá na descrição de valor tem dois valores que me chamam muito a atenção essa empresa aérea tem um valor que é pontualidade e essa empresa aérea também tem um valor que é segurança e no processo de voo a parte mais importante é a segurança então se a pontualidade do voo comprometer a segurança esse voo vai chegar atrasado e não é porque a pontualidade nesse momento deixa de ser um valor ele só tem uma hierarquia a preocupação da segurança com a companhia é tão grande que ela arrisca até não cumprir um valor pra não descumprir um outro valor mais importante nessa companhia aérea o valor de segurança é determinado em todas as áreas inclusive na área de compras não se abre mão de despesas pra tratar a segurança de voo a segurança de voo vem em primeiro lugar porque ali eles estão cuidando de pessoas a preocupação da companhia é que você saia do ponto A e chegue em segurança no ponto B e você tem os valores da sua empresa bem definidos? então comandante quero deixar uma dica aqui pra você primeiro ponto defina seus valores segundo ponto como a gente vive e como a gente não vive esses valores e terceiro e último ponto hierarquize esses valores pra você colocar na sua empresa de uma forma clara pra todos os colaboradores como as coisas funcionam por aqui então é isso aí comandante cultura é o segundo pilar de uma empresa autogerenciável e se você quiser conhecer mais profundamente qual é esse pilar e os outros cinco pilares que a gente trata aqui no programa EAG eu vou te convidar a clicar no link aqui embaixo e se inscrever pra uma sessão estratégica totalmente gratuita o programa EAG é um programa de treinamento para donos e donas de pequenas e médias empresas que querem tirar suas empresas do caos através de uma equipe autogerenciável te vejo lá e aí e aí e aí Obrigado.